Olha, deu até um... Ah, eu não percoar. Então, cê viu que eu fiz a marquinha dos dois lados do palito? Lá de cá, lá de cá. Ué? Cê não viu que eu fiz os dois lados? Lá de cá, lá de lá. Né? Então, tá aqui, 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 aqui. Olha, ó. Pronto. Já não tem mais. Nem pro lado de cá, nem pro lado de cá, nem pro lado de cá. Calma, abre a mão. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Abre a mão. Abre a outra. Tá aqui. Não, elas tão ali mesmo, quer ver, ó. Só soprada, voltou. Ah, legal. Essa é boa, essa é boa. Eu gostei, né? Ó, ó, ó. Cê garamou essa mágica, entendeu, filho? Cê garamou. Então, você viu, ó. Filma ali perto. Dá uma macro aqui, ó. Dá uma macro aí. Um zoom. Uma close aí, filho. Essa câmera tem todo recurso aí, ó. Aqui, lá de cá, lá de cá. Ó, ó, ó. Sumiu. Tem mais, tem mais, tem mais. Pfff, só apareceu de novo. Tchau. Tchau. Tchau.